O que é isso? O que o senhor tá fazendo? Expirou só boca a boca Mas aí não é minha boca Pra mim é só boca Falei meus queridos, aqui quem fala é o João E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA RP pro canal Se ainda não é inscrito, se inscreve no botão vermelho que tá aí embaixo E clica no sininho, porque agora vão ser dois vídeos de GTA todos os dias Talvez eu traga uma outra gameplay, mas sempre GTA RP vai ter aqui Então rapaziada, bora se inscrever, clicar nesse sininho E velho, se você quer jogar comigo, quer tirar uma onda no servidor Entra aí velho, tá na descrição E bora fazer parte desse RP Então não se esqueça de que tipo, mano, tá no RP bolado Então é nóis E rapaziada, tô pensando na vida, velho Tendo tempo que trabalhar, velho Tava pensando em virar pescador nessa jossa aqui Tava vendo, esse aqui é o lugar onde você pesca Deixa eu sair daqui Eu preciso ganhar dinheiro, eu quero comprar minha evoque, meu parço Comprei o goleta Na verdade eu tô pensando em personalizar o goleta Dar uma tunada no bichão, mano Deixar o bicho mais da hora, deixar mais a minha cara Mas agora nós tá sem grana Deixa eu ver quanto de grana eu tô, velho Eu tô com 6 mil, tio Ainda na Disney, velho Preciso arrumar mais dinheiro, mano Preciso procurar outro emprego Leite não tá dando muito certo, não Eu acho que pescador é um negócio bom, mano Goletinha tá estacionando Olha a nave do pai ali, meu parceiro Que item Eu não sei, eu acho que pra eu conseguir um emprego de pescador Eu preciso comprar uma vara de pescar, né Talvez seja na loja de armas Que a gente deva conseguir pegar isso tudo Aqui, ó Tem uma do lado do negócio de leiteiro Vendeu leite de mim, ó, pica Ó, filho, o pai tá dormindo aqui na boleia com o boleto Eita Eita Deixa eu colocar o 5 aqui, rapaz Eu preciso ir Eu preciso dar aquela tunada no golzinho, mano Pro golzinho meter ele Meter ele em marcha Eu ainda não sei pra que lado eu vou seguir Se eu vou seguir o lado do bem Se eu vou seguir o lado do mal Se eu vou cometer os negócios de nerf Ou se eu vou ser o homem da patrulha Homem do bem, meu parça Se dá a polícia Eita Daqui a pouco enguiça o bicho aqui Puts Bicho Maria Não acredito que enguiçou a jabiraca aqui Mas é complicado Vou ter que empurrar o bicho Nossa senhora Esfumaciou tudo o trem Ai, quebrei o gol Ai, meu Mano, eu mal comprei o gol Consegui quebrar Eu não acredito que eu faça um negócio desse agora É eu empurrar o gol Pô, na moral que eu deveria fazer uns testes aqui, hein Tô louco, meu parça Minha senhora É difícil eu empurrar o goleta Caramba, mano Até eu chegar empurrando esse gol lá, velho Nossa Tava quase chegando Eu vou ir a pé Eu consigo pegar um carro E empurrar o meu carro Deixa eu ver Tem que ter a sorte de conseguir pegar o bicho Olha isso, ó Mano, mas tem azar com Aí tá na Disney Vou chegar nunca no meu lugar Como é que eu consigo trabalhar assim? O gol quebra do nada Também eu rampei o hidrante, velho Ainda é meio subida Nem pra ser uma descida Vamos ver Vai Sai do carro, mulher Puts, grila Pior que eu acho que não tem nenhum mecânico na cidade agora A me empurrar Essa bagaia, velha Pior que eu podia reparar ele Mas eu não tô com dinheiro pra gastar com isso agora Ah, consegui, meu parça Vai ser agora, né? Vai levar o goletinha Deixa eu ajeitar o trem aqui Pra cá que você tem que ir, meu rapaz Os povo não respeita não Ele nem empurra no carro Eu vou deixar o gol aqui Eu vou com esse carro mesmo A goletinha aí Você ficou triste, hein? É bom que deixa o goleta lá pra trás Depois não arruma, mano Pelo menos eu vejo lá logo esse BO Se eu encontro a vara de pescar ou não Eu acho que é aqui, velho Eu acho que é aqui Tem um emprego que a gente consegue os negócios aqui Utilidades, paraquedas Deixa eu ver mais o que tem aqui pra nós, meu parça Munição, munição Só tem de Winchester Na verdade, se tiver barato Não é co... 50 mil, você tá louco Eu acho que tem como tirar porte de Nerf aqui, mano Pé de cabra, machado Não tem nada de beijo Machado de batalha Tá com sinuca Não deve ser aqui, não Deve ser em outro lugar, mano Ô, Maussa Oi, Maussa Oi, oi Oi O que você tá procurando? O que você tá procurando lá dentro? Tô procurando vara de pescar Por quê? Vara de pescar? É É, pescador é ruim Por quê pescador? Pouco dinheiro Você já trabalhou de pescador? Já, já Tem muitos anos de vida Quantos anos de vida? Quanto? Tenho 70 E tá trabalhando ainda? Cadê a aposentadoria? Ah, eu tô aposentado Ah, é aposentado Tô, eu tô aposentado Então, o que que dá dinheiro? Ó, cheguei aqui, cheguei aqui Vou te passar um segredinho aqui Vou te contar um segredinho Ó, não fala pra ninguém, hein Ah Linha a dor Ah, achei que ela tá fricante Ah, não mexe com essas coisas, não Essas coisas aí é de... Coisa de... De bandido Você tem cara de bandido? Não, eu sou bandido Tem certeza? Tem, tem certeza Então, deixa eu ver uma coisa aqui Aliança Garrafa vazia Taser Uma Glock 110 munição Entendi Tem porta Tem porta Ah, é, defesa? É, porta Tem porta Tá, então O que que eu preciso fazer Pra vir a aralenhador? Olha Uma branca Comprar Machado de batalha Machado Acho que é esse aqui Ixi, eu não sei se era pra fazer isso Mas eu usei o machado Era pra fazer isso? Ah, não é esse Ah, é pra fazer isso Ah, e aqui, ó É esse aqui? É isso Agora Vou te levar lá na... Lá na minha floresta Na minha fazenda Eu tô com esse carro emprestado aqui Não é meu É que o meu quebrou Como que eu uso Esse trem de GPS? Como assim? Você não sabe usar GPS? Não mexe com tecnologia Não é podia ir de moto, né? Mais rápido Eu não consigo subir na moto Ah, então vamos de cá O senhor tem medo de aventura? É que a coluna dói Quando eu uso de moto Não... Vou ver se eu... Se eu aprendo a usar esse GPS aqui É, ó Meu carro ali Abandonado, ó Ele quebrou Ingressou aqui Não tá no meio da... Tá avenida É, tá carão, hein Eu ando de bike mesmo, ó Aonde? Aonde que é pra ir aqui? Aprendi como usa Aprendi Não sei o senhor Mas é longe, hein É mais fácil pegar um avião Se tivesse dinheiro Pra comprar um avião Não, se o senhor tá falando Que dá dinheiro Então era pra... Tá indo de avião, então Que lenhador é esse Que não anda de avião? O senhor colocou o cinto já? Coloquei, coloquei Ah tá, porque eu não tinha colocado O senhor acha que eu dirijo bem? Dirijo, dirijo é melhor que eu Eu nunca dirijo um carro Só o trator Só o trator Só o trator e machado, né? Então como é que o senhor vai lá Pra onde o senhor pega o jogador? Eu vou da bicicleta Você pedala isso tudo aqui? Mentir pra outro? Bicicleta é motorizada Você tá armando pra cima de mim Você não vai me assaltar não, né? Não, não Bicicleta é motorizada Puxa, acho que eu não fiz... Calma, senhor Toma cuidado que eu tenho medo Eu gosto, mas não tanto assim É muita emoção É um atalho GPS mandou ir por aqui Esse... Esse Waze O Waze Tudo maluco Só estragou um pouco o carro, mas não é meu mesmo? Mano, esse véi vai armar um pra cima de mim, véi Tô até vendo Essa porta aqui é... Eu moro por aqui, ó Tá vendo aquela ponte ali? Eu moro lá embaixo Não, mas aí você tá falando que dá dinheiro Ser lenhador Eu moro embaixo da ponte Não, porque dá dinheiro Mas eu não uso dinheiro, entendeu? Então pra que que você trabalha? Eu não trabalho, mas não tem condição De eu trabalhar Por quê? Tô velho Se eu trabalho Eu dou um ataque cardíaco É uma canseira Você tá... Você tá... Você tá meio esquisito Tô achando que você tá dando uma de louco Pra cima de mim Tô não, tô não Fala... Fala que faz isso Tô caminho de mobilete Aí... 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 Era pra lavar o carro O senhor fala que... Trabalha como... É... Nem ator Ó o viado, ó o viado Tem um aqui do meu lado Tem outro na minha esquerda Aqui da mãe Outro viado Não, mas o que eu quero dizer É que o senhor fala que trabalha aqui Aqui na fazenda Aí depois fala que... Ixi, agora é, agora é Dá pra ir a pé, dá pra ir a pé Dá pra ir a pé Tem certeza que dá pra ir a pé? Tenho Amassou um pouco Mas eu acho que tá bom o carro Seu sapato tem aderência aí, não tem? Que que é pra fazer aqui? Só bater na árvore aqui, ó Já que já tá... Madeirana já? É mais pra frente Mais pra frente É mais pra frente Essa árvore é invisível Isso é pra engranar os trouxas? É, árvore mágica que eu plantei aí Que os caras ficam vindo aqui roubar Roubar a madeira do meu sítio Aí... Prantei essas árvores Isso aqui não tá com cara de sítio não A madeira aqui? É que madeira tem que fazer muita força Ô, véio! Oi! Não aguento mais pegar madeira nesse caramba aqui Como é que vai agora? Quero ir embora Vamos na garagem mais próxima, né? Tem um garagem aqui perto Tem um garagem? Nossa, tô errando 70 e... Eu esqueci de perguntar qual que é o seu nome? Meu nome é Tiruleiros Ah, meu nome é Sérgio Sérgio Ramos Mais esquecido como o Sérgio Tá meio esquisito essa história Não sei como é que madeira vai me dar dinheiro, mas beleza Ó, tem muita pessoa que quer madeira aí pra pra casa Sabe onde fica o teleférico da cidade? Se eu souber, é só me seguir Conheço isso aqui na palma da minha mão Tem perna pra isso? Acho que tem Se não tem um ataque cardíaco no meio do caminho, tá bom Até nós chegar lá na... Na etapa comida é por um urso aqui Pra isso que tem uma grota Eu não tinha dinheiro pra comprar uma... Um... Um Inchester Ah, tem uma estrada lá, ó Quem sabe a gente não consegue uma carona? Caramba, véi! Eu fui me meter nessa bodega, tio Fiquei no meio do mato com o velho Vamos lá, meu parceiro Vamos ver se eu consigo pegar isso aqui, hein Que isso, trota? Deixa essa merda aí, meu Deixa essa merda aí Deixa não deu muito certo Não, viu, senhor Aqui, ó Vou pegar esse carro aqui pra nós, ó Deixa essa merda aí, vai Deixa, deixa Eu tô totalmente freaked Passa R8, tio Ih, não, não dá Pode ficar caminhando mesmo Não sabia que você... Eita! Não sabia... Eita... Opa, opa, opa Embarra O senhor sabe dirigir Você não acha melhor dirigir? Fica complicado Ih, chamou a atenção da polícia Só vazar, só vazar Mas veja Maria, vá pra lá, vem pra cá, some, desce, sobe Até por isso eu venho Eu vou ser obrigado a dar bala, né Mas o senhor não era o bicho certo da lei? Não, eu sou o bicho certo da lei, mas quando eu preciso eu não era o bicho errado da lei Fica a zona bonita ali em cima É... O dia vai ser minha Um dia eu vou ter uma igual aquela Vou comprar cortando lenha Quero ver se isso aqui dá grana, igual o senhor falou mesmo Até agora eu não vi nada É, o trabalho é pesado e demorado, mas dá grana Eu tenho uma bilhetinha e uma nave aí, sexamentando Um dia uma casa dessa aqui vai ser minha Essa roda gigante é bonita, olha lá É o iota, de quem que é aquele iota? Acho que é o senhor, hein Meu, será? Uai, você não sabe, mas o que que é seu que não é? Lenha, lenha, lenhador Vamos pegar a madeira Pra fazer a madeirinha Pra ela madeira, madeiramente Louco, gostei da música Vou passar a cantar Não lembra, eu tenho Alzheimer É aqui, é aqui Me segue Esse aqui é o meu de fábrica Não, o senhor tem tudo, mas é um pé rapado É porque eu gastei dinheiro com tudo isso, mas aí Não tenho dinheiro pra fazer o resto das coisas Não, não, é aqui, vem cá Vai correndo tudo torto Pronto Agora eu tenho que levar a madeira? É Ah, mas aí tá na Disney Aí eu vou ganhar dinheiro Ganha Mas ganha quanto? 900 a cada madeira Mentira Sério? Eita, altas manobras de rali Altalho é bom, né? Rali que chama, né? Acho que... Nossa, eu quase que tive um AVC Mas homem, não chega... Eita Acho que o senhor vai ter que chamar uma volante aqui pra mim Meu Deus do céu Ah, não sei o que o senhor aprendeu no mato, gente, de reviver Eu aprendi, mas eu tenho que fazer uma respiração boca a boca Ah, não Prefiro te chamar uma ambulância Eu tô fazendo um AVC Eu me ajudo aqui Que isso? O que o senhor tá fazendo? Respiração boca a boca Mas aí não é minha boca Pra mim é só a boca Aí pra mim é o asfalto, sim Não, sai Não quero que você veja minha boca, não Sai fora Sai, ó Ah, mas que nojeira, bafo de pinga Eu vou te dar um remédio aqui e você toma Aqui na madeira Deixa eu ver se isso aqui deu grana Aqui na pia de madeira, aqui, ó 5 mil Vambora, véi, vambora Vamos, vovô Deixa eu ver na hora que esse véi vai Vai vir pra cima de mim Meu Deus, estamos acordados Estão tomando Aqui, ó, vovô, fica tranquilo, ó Ai Não sei se eu posso confiar Ah, se você não tá confiando, pula do carro Que isso, bicho Tá tudo bem com o senhor aí? Tá tudo bem aí com o senhor? Opa O senhor tá bem? Senhor? Senhor? Ô, senhor Ô, senhor Ô, senhor Me fala o que você fez, senai, pelo amor de Deus O quê? Senai do é paramédico, ó Não, não sei fazer essas coisas não, senhor Eventualiza a barra RE Aí, senhor Não consigo fazer essas coisas não Vamos fazer o seguinte Vou vender minhas madeiras O senhor fica aí, tá? Ai, meu Deus Vou chamar a ambulância pro senhor Já Já o senhor vem aqui pra salvar a sua vida, tá? Mário, o véi tá passando Mano, eu vou deixar assim É nossas horas que é bom ter senai É, eu vou me inscrever, eu vou me inscrever Vou deixar marcado onde esse véi tá Que é pra eu nunca mais voltar, tio Você tá doido, mano Mano, o véi me ajudou Me ajudou, mãe Que véi esquisito Tô brincando com o senhor Vim aqui salvar o senhor Fiz cursinho Amém, senhor Pensei que ia ficar morto Pensei que ia ficar aqui no chão Vambora Vambora, vem, vem Vamo lá, coisar isso daqui Pro senhor dormir Vem, vem Ô, mãe Não pode relar que já cai Vambora Eu sou frágil Tô vendo Pau, o véio desse tem que jogar fora O senhor tá nessa vida de lenhador Faz quanto tempo? Desde 2030, mano E até hoje Eu tento descobrir um jeito de ganhar dinheiro com isso O senhor falou que dá como vendedor aqui Todo mundo ganha dinheiro fazendo isso E eu não consigo ganhar dinheiro Lógico que consegue O senhor tá me ensinando aqui Mas eu faço a mesma coisa E ganho um real por entrega Não, mas o senhor tá falando de uma hora Acho que é porque você entrega de mobilete Deve ser Tem que comprar um carro Aprender e dirigir Eu entrego um de um Uma madeira por um Um por um Porque eu tenho que Ficar pegando a madeira lá E me trazendo Vamos ver Porque só cabe uma tora na mobilete Quanto é que tá? É, aí É, dá mil e pouco por entrega Mas assim, ó Vou levar o senhor pra casa Vou deixar o senhor descansar Tá na hora do senhor dormir Vou continuar fazendo as minhas entregas Foi um prazer Muito obrigado pelo emprego E olha Confesso que eu suspeitei do senhor, viu? Achei que o senhor ia atrar uma pra cima de mim, viu? Não, tá maluco? Mas de vez em quando a gente encontra umas pessoas do bem Mas é isso, galerinha Quem gostou do vídeo Bota de deixar o like Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito E até o próximo vídeo, fechou? Eu vou despedir de vocês Pra aproveitar que eu vou tomar um banho agora Vai mesmo Eu vou indo, né? Um beijo na frente de vocês Um abraço e até o próximo Valeu, tchau Vamos Tchau 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 Tchau